Olá, retalhobers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividade. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um trabalho, vamos fazer aqui esse tapete aqui que eu já fiz ele aqui há um ano atrás, mais ou menos, no canal. Entretanto, a dona Magna, lá de Minas Gerais, me encomendou esse tapete, então eu resolvi gravar ele aí pra vocês. Eu fiz ele com outras medidas, tá bom? Pra ser um pouquinho diferente daquele outro e posso garantir que esse ficou muito mais bem feito do que aquele outro. Também agora eu tenho mais prática, não é? E pessoal, eu quero dedicar esse vídeo aqui especialmente à nossa mais nova membro, apoiadora aqui do nosso canal, a nossa querida Dora Nilde. Ela é lá do Pará, ela se tornou membro aqui do canal. Então, Dora, muito obrigado, tá? E seja muito bem-vinda. Espero que você goste dessa dedicatória, ok? E vamos lá ver o que é necessário, então, pra fazer esse trabalho. Pessoal, então, pra fazer esse trabalho, nós vamos precisar desse material que tá aqui, ó. Eu vou fazer ele em duas cores, tá bom? Eu vou utilizar a minha cor de fundo, vai ser esse clarinho aqui, tá? Eu vou precisar aqui de dois quadrados de oito por oito, faixas de quatro centímetros de largura e faixas de cinco centímetros de largura. Essas faixas de quatro centímetros de largura, nós vamos precisar menos quantidade. E vamos precisar aqui de faixas de cinco centímetros de largura. Essa nós vamos precisar de mais, ok? Aqui o verde, faixas de quatro centímetros de largura, faixas de cinco centímetros de largura. Quatro centímetros eu vou gastar menos do que essa, ok? Faixas de quatro centímetros, faixas de cinco centímetros, ok? Nós vamos fazer dois blocos. Então, vamos lá começar. Pessoal, até coloquei aqui a câmera no outro sentido pra facilitar mais a vida aqui, ó. Pra você ver que esse modelo não é difícil de fazer, tá bom? Porque assim, dá pra ter a percepção correta da forma que vai costurar. É a mesma coisa que você tá vendo aí, como se você tivesse aqui do meu lado. Então, nós vamos pegar aqui o quadradinho de oito por oito. E nós vamos começar aqui com as faixas de quatro centímetros. O que que nós vamos fazer? Primeiro, vamos pegar aqui a verde. E nós vamos colocar aqui de um lado e do outro. Desse jeito aqui, ó. Eu coloquei o ponto da máquina no dois, pra ficar bem apertado, pra não ter que ficar dando retrocesso. E pra não descosturar depois, quando lavar o trabalho, tá? Ó, depois que eu costurei, eu desviro ele aqui e corto o excesso. Ó, desse jeito aqui. Venho desse lado e agora vou colocar desse lado aqui. Ó, desse jeito aqui. Dou vinco aqui, essa parte. E agora, eu vou pegar o laranja e vou colocar desse lado e desse lado aqui. Ó. E agora, eu vou pegar o laranja e vou pegar. É, eu vou pegar o laranja e vou pegar. Ó, vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ó, agora pra gente ter aqui um trabalho de excelência, um trabalho bem feito, nós vamos deixar o ferro ligado sempre que a gente estiver fazendo aqui esse bloco, porque terminei de fazer ele aqui agora, eu vou passar ele a ferro pra depois eu cortar. Porque assim ele já vai ficando esticadinho e vai ficando certinho tudo no trabalho inteiro. Desse jeito aqui. Agora eu vou pegar a minha base de corte, vou colocar aqui. Vou pegar o meu cortador, a minha base de corte e o cortador, vou colocar aqui. Do jeito que tá aqui a filmagem, ó. Esse aqui do meu lado direito, do lado esquerdo, pra mim, pra trás da máquina, né? Vou pegar aqui esse aqui, ó, do meu lado direito. Vou medir aqui 3 centímetros. Ó. Daqui do encontro do laranja com o verde, ó, eu vou medir 3 centímetros daqui pra cá. Ok? Então, tá aqui. Ó. Bem aqui, tenho 3 centímetros. 1, 2, 3. E aqui, eu vou deixar a minha margem da costura. Se a minha margem é meio, então eu vou deixar meio centímetro aqui. Se a minha margem é 0,75, eu deixo 0,75 aqui, tá? No encontro aqui das duas cores. Como que eu vou cortar? Ó. Deixo bem aqui, essa parte, que tem 3 centímetros aqui, ó. Daqui até aqui, 3 centímetros. E aqui em cima, eu vou deixar mais ou menos meio centímetro. E vou cortar aqui esse excesso aqui, ó. Desse jeito. Vou virar ele, assim, ó. Só vira pra cá, ó. Dá uma volta. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Tenha atenção, o foco principal é aqui no encontro das cores, ó. Aqui no meio aqui das três cores. Do verde, do claro e do laranja, tá? Então, aqui eu vou marcar 3 centímetros. Ó. O meu X tá ali bem no meio das três cores. Daqui pra cá, eu tenho 3 centímetros. E aqui em cima, aqui, ó. Bem no encontro aqui, ó. Das três cores. Eu vou deixar a minha margem de costura. Filmar ele desse jeito, porque aquele outro que eu fiz... É muito complicado, porque ele tem que... Ele faz o espelhamento, né? Aí, assim, é mais fácil pra ter a percepção do jeito que eu estou costurando mesmo. Ó, esses dois lados já estão prontos. Vou rodar ele mais uma vez. Vou fazer aqui a mesma coisa. Marco 3 centímetros aqui. Meio lá em cima. Aqui no encontro. E vou cortar. Ó. Viro ele novamente. E o último, eu vou fazer a mesma coisa. 3 centímetros aqui, ó. Meio centímetro ali em cima. Ó, pessoal. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai virar um quadrado. Mais ou menos 10 centímetros que ele fica medindo, ok? Agora, o que que nós vamos fazer? Vou pegar agora na mesma os... Vou pegar aqui a faixa agora de 3 centímetros e vou costurar em toda a volta aqui desse quadrado. Vamos pegar como padrão, sempre aqui o verde, vamos sempre começar por ele, tá? Põe aqui, costuro de um lado, do outro, dos quatro cantos. Dos quatro lados. Ó. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos passar a ferro e cortar também de novo. Pronto. Pra cortar, a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó. Vamos sempre começar aqui pelo verde, né? Então, vou pegar aqui a minha régua, vou marcar aqui no encontro aqui do verde, bem aqui, ó. No encontro do verde com o branco e aqui em cima o encontro do branco com o amarelo, com o laranja. Meio centímetro, que é a minha margem de costura. Meio lá em cima, vou cortar. Viro ele aqui. Faço a mesma coisa aqui. Três centímetros aqui, ó. Meio ali em cima. E corto. Tá vendo? Vai virar um quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos preencher de novo, desse lado verde, desse lado verde, desse lado o laranja e desse lado o laranja. Agora, vamos repetir o mesmo procedimento, tá? Nós vamos colocar aqui essas faixas de três centímetros, as faixas de quatro centímetros. Vamos repetir o processo três vezes, né? Ou seja, tô colocando aqui a segunda, ainda vou colocar mais uma ainda, tá bom? Agora, vamos fazer tudo. E vamos fazer tudo. Pronto, pessoal, vamos repetir agora mais um desse e depois a gente vai começar o próximo com as de 5 cm, ok? Ó, já coloquei as três, né, com 4 cm, agora eu vou começar a minha próxima já com as faixas de 5 cm, ok? E vou fazer tudo a mesma coisa, o mesmo procedimento que eu fiz, eu vou fazer agora com as de 5 cm, a mesma coisa. Vou pôr toda a volta. Agora, como que nós vamos cortar? Nós vamos pegar aqui a régua do mesmo lado, ó, vamos sempre começar aqui do lado verde, né? Antes eu tava marcando 3 cm, né, agora eu vou marcar 4 cm aqui no encontro do verde com o branco. Ó. Ó, pessoal, prontinho. Agora nós vamos repetir o processo, agora com as faixas, essa mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer agora com as faixas de 5 cm, tá bom? Nós vamos colocar aqui mais 3 faixas agora, 3 verdes e 3 laranjas, ok? E eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E eu já volto pra vocês, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já tenho aqui os dois blocos prontos, agora pra juntar, a gente pode juntar ele assim, ó. Começando com o verde, terminando com o laranja, podemos colocar ele assim, ou podemos colocar ele assim. Que é o jeito que eu vou emendar ele, desse jeito aqui. Agora é só passar aqui uma costura, depois a gente já vai colocar ele na base. Desse jeito aqui. Pessoal, a minha base vai ser esse tecido destofado aqui. Eu vou usar aqui faixas de 5 cm de largura para fazer o acabamento e faixas de 6 cm para moldura, tá bom? Tá bom. 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 E pessoal, terminamos aí mais um trabalho E olha só o tapete de hoje Gente, esse tapete é sempre maravilhoso, né? Ele é muito bonito mesmo Eu gosto muito do resultado final Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse aqui Qual ficou mais bonito? Aquele primeiro que eu fiz, rosa com branco e azul? Ou esse aqui? Eu posso garantir pra vocês que esse aqui ficou mais bem feito do que aquele, né? Gente, é um orgulho muito grande eu olhar e ver aqui Com a prática, né? A perfeição vem chegando A perfeição vem vindo, né? Com o passar do tempo a gente vai praticando E você começa a ver que começa a ficar perfeito E eu fico muito feliz com o resultado Eu gostei bastante mesmo desse resultado Eu fico medindo 48 por 84, tá? E me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse tapete Pelo menos no desafio, né? Já teve lá no desafio No canal, no grupo do WhatsApp As meninas fizeram, ficaram bem bonitas também E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado novamente desse modelo, tá bom? Nós vamos ficando então por aqui Um beijinho grande Fiquem com Deus E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo